Olá, meu nome é Ana Paula Duarte Rocha, sou diretora de marketing de alimentos da Unilever. A dica que eu tenho para vocês que estão começando a carreira em marketing neste momento é sempre estar conectado com o consumidor. Independente de quanto tempo você já passou de carreira, eu no meu caso que já tenho 11 anos, você sempre tem que estar antenado com o que está acontecendo fora do escritório. A carreira de marketing não se faz numa mesa, não se faz no computador, se faz indo na casa do consumidor, se faz vendo o que o consumidor está fazendo dentro do ponto de venda, então tem que estar conectado com o que está acontecendo ao redor, não adianta somente literatura, tem que ir para a prática.